Oi? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Minas Festival de Sabores É, os melhores restaurantes aqui no ACO estão ali esses dias e todo o prato de cardápio faz por R$ 20,00 Por R$ 20,00? Os melhores restaurantes, tem o prato de cardápio deles Qualquer prato, né? De qualquer restaurante Ah, eles vão ficar aí até que dia? Até que dia, até amanhã Até amanhã, né? É só classe Tchau 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 É, exato, você não sabe também ainda Não sabe, é, não sabe Do lugar e tal, né É verdade